Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo aqui, né, obviamente, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite e Battle Royale, já que a atualização de hoje, né, com certeza foi muito, muito insana olhem só, mano, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre novas skins que foram vazadas e vão ser lançadas aí na loja nas próximas semanas tipo assim, um detalhe muito interessante é que na atualização de hoje a Epic Games aparentemente fez uma mudança nos arquivos do jogo e os leakers não conseguiram vazar para a gente todos os itens aí que vão ser lançados no jogo, tá ligado? por isso eu não vou ter como mostrar para vocês os itens, a imagem deles tudo certinho somente as skins mesmo, né, foram vazadas dentro do próprio jogo, tá? então tem algumas skins que a gente não sabe o nome ainda não sabemos a raridade ao certo, tá ligado? de qualquer forma, claro, como algumas skins foram vazadas eu quero mostrar todas elas aqui para vocês para começar então falando de 4 skins com um tema de caveira, né, de esqueleto no caso olhem só que interessante, foi encontrada essa skin do hamburgão na versão de esqueleto e esse vai ser um pacote, tá, contendo 4 skins no mesmo estilo o hamburgão que eu acabei de mostrar também tem a versão feminina do corvo, que eu sempre esqueço o nome da skin como dá para ver na tela, na versão de esqueleto também, né, ficou muito legal a versão do esqueleto do peixoto isso aqui, se eu não me engano, né, foi uma concept criada por um usuário um bom tempo atrás acho que foi para o Halloween do ano passado e somente nesse ano, né, vai ser lançado no Fortnite então tá aí, né, outra versão do peixoto que vai ser lançada no jogo a Epic Games não cansa de lançar novos peixotos e também, né, foi encontrada a versão esqueleto aí da famosa Orsina, também outra skin muito adorada pela Epic Games que já tem várias versões dentro do Fortnite essas 4 skins, como dá para ver na tela, vão fazer parte do mesmo pacote só que um detalhe, como eu falei antes para vocês foi vazado somente as skins dentro do jogo não foi encontrado azadelta, picareta, envelopamento mas pelo menos a imagem desse pacote, né, foi vazada para a gente e dá para ver que além das 4 skins esse pacote vai ter uma azadelta, né, com o mesmo tema de osso, de esqueleto e tudo mais uma picareta duplas o envelopamento, que eu já tinha mostrado no canal para vocês, né, que estava sendo desenvolvido vai fazer parte desse pacote e pelo que eu notei, né, tem um peixe ali na mão do peixoto que eu acredito que vai ser uma picareta desse pacote também então assim, esse pacote vai ser lançado no jogo, né, muito em breve já que tem essa temática de Halloween então se você gostou de todos os itens já vai preparando os seus V-Bucks eu não tenho certeza se o pacote vai custar V-Bucks ou dinheiro real mas levando em conta que os dois últimos pacotes lançados foram em V-Bucks eu acredito que esse pacote, né, vai ter um preço em V-Bucks também só que como deu pra ver, esse pacote vai ter muitos itens, né quatro skins, duas picaretas, uma azadelta e um envelopamento então eu acho, né, que não vai ser mais barato do que 3.000 V-Bucks mesmo assim, né, é um pacote muito bacana assim que tiver outras informações a respeito do lançamento dele oficial eu atualizo vocês no canal e claro que outras skins também foram vazadas hoje olhem só, foi encontrado essa skin masculina chamada Punk que tem essa cabeça de abóbora, né, bem bacana essa skin é da raridade épica, tá, ou seja, vai custar 1.500 V-Bucks e a outra skin épica vazada também é masculina que é a chamada Good Doctor, como dá pra ver aí e um detalhe, essa skin, mano, vai ter um gesto embutido muito bacana que quando você utilizar durante a partida vai mudar totalmente o visual da skin, né, como dá pra ver na tela e o gesto embutido eu já vou mostrar pra vocês aqui mais pra frente no vídeo, tá e agora então falando das skins da raridade rara olhem só, tem essa skin aqui, mano, chamada Headlock que é uma skin masculina, né, que aparentemente não tem rosto muito maluca e as outras 3 skins vazadas, todas elas, são femininas e também, claro, da raridade rara essa skin chamada Ravina, que eu sinceramente achei muito bonita essa outra aqui chamada Baba Yaga que tem alguns gogumelos na cintura, né, bem diferenciada também e a última skin é essa aí, mano, chamada Pet que tem esse tema de abóbora no tema, claro, aí do Halloween no geral então essas 3 skins femininas e mais a skin do Headlock, né, que eu mostrei antes são da raridade rara, né, ou seja, cada uma vai custar 1200 E-Bucks na loja e agora então vou colocar no vídeo pra vocês darem uma olhada todos os gestos que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas também incluindo também o gesto embutido da skin do Good Doctor que eu falei antes para vocês enfim, olhem só esse vídeo aí então esses foram todos os itens vazados hoje até o momento como eu falei pra vocês, a Epic Games, né, escondeu muito mais os itens nessa atualização de hoje por isso que só foi vazado as skins e os gestos dentro do jogo até o momento, né, não teve vazamento de envelopamento, de picaretas, a delta e tudo mais somente as que fazem parte do pacote, né, que eu mostrei antes para vocês então se mais pra frente os leakers acabarem vazando pra gente, né, o resto aí dos vazamentos dos itens eu atualizo vocês no canal mesmo assim já deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não das skins que vão ser lançadas na loja aí no evento de Halloween ao longo dos próximos dias se você acha que vale a pena poupar os e-bugs esperando que uma nova skin ser lançada mudando agora de assunto, manos, eu já estou aqui dentro do jogo pra mostrar pra vocês algumas mudanças no mapa que ocorreram hoje olhem só, primeiramente eu quero mostrar a mudança aqui na autoridade o nome agora do local não é mais autoridade e sim as ruínas porque agora, né, aqui você encontra almidas e tal, seus capangas com a temática de Halloween só que, tipo assim, dá pra ver que o prédio aqui da autoridade foi parcialmente destruído aqui em cima também tem um círculo de vela que vamos combinar, isso aqui é bem macabro mesmo, tá ligado? então, será que depois do evento de Halloween a autoridade vai voltar como era antes? eu sinceramente acho que não porque não faria o menor sentido, né já que o prédio aqui foi parcialmente destruído não faria sentido, né, voltar a ser como era antes quando o evento de Halloween terminar aqui dá pra ver, né, que ao redor tem essas árvores, né com a temática de Halloween e tudo mais eu acho que quando o evento de Halloween terminar vai sair, né, daqui essas árvores e tudo mais só que eu acho que a construção, né que como foi parcialmente destruída vai continuar desse jeito aqui então o meu palpite é que na próxima temporada vai ter uma grande mudança aqui no centro do mapa novamente, tá? não é confirmado apenas o meu palpite baseado nessa mudança que teve hoje aí no mapa e outra novidade que chegou hoje no mapa foram as cabanas de bruxa vocês podem encontrar 5 cabanas no total pelo mapa, né o local exato eu tô mostrando agora na tela para vocês e todas elas têm a mesma aparência uma cabaninha de madeira aqui nessa aqui, né, tem um telescópio tem algumas árvores ao redor e nessas cabanas vocês podem encontrar vários doces ó, dentro desses potes que você pode quebrar, né, e pegar os novos consumíveis e também você encontra várias vassouras de bruxa como essas aqui, tá ligado? dentro dessas paradas aqui que você encontra as varas de pesca também então aqui nesses novos locais tem basicamente consumíveis vassoura e também tem um pouquinho de loot, tá ligado? então tá aí, né, vocês podem explorar essas novas cabanas como falei pra vocês tem 5 novas cabanas nesses locais que eu estou mostrando aí na tela então essas foram basicamente as mudanças que tiveram hoje no mapa e claro, né, também tiveram decoração de Halloween no geral, né colocadas ao redor do mapa teias de aranha e tudo mais, né mas enfim, isso não importa muito o que importa mesmo é a mudança que teve aí na autoridade que agora se chama as ruínas e também as 5 novas cabanas de bruxa, né, colocadas ao redor do mapa então já deixe embaixo nos comentários se você gostou ou não dessas novidades que chegaram hoje aí no mapa do jogo e eu acredito que essas cabanas vão sair do mapa logo depois que o evento de Halloween terminar também mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí o que você achou das skins que foram vazadas hoje como eu falei pra vocês, ainda não foi vazado 100% dos itens já que a Epic Games escondeu os itens um pouco melhor na atualização de hoje então quem sabe, né, mais pra frente os leakers vão vazar o resto dos itens pra gente é claro, se isso acontecer eu atualizo vocês no canal e se você gostou do vídeo, mano deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias e novidades a respeito da atualização de hoje, né massiva da versão 14.40 e pra todo mundo ficar ciente, né que o Midas voltou de fato no mapa e se encontra nas ruínas aí no centro do mapa de novo, né então é isso, mano aquele abraço e vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui be, bea be 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 Obrigado.